Oito horas, seis minutos, quem visita Gramado tem muitas opções de passeios e lazer. Numa atração que faz muito sucesso entre os turistas, é possível tirar selfies em diferentes cenários para bombar nas redes sociais. Reportagem no ar. Vira Gramado e não tiraram algumas dezenas de fotos? Está fora de cogitação. Poucas cidades são tão instagramáveis quanto Gramado. Cada canto parece render uma foto, uma selfie. Mas eu fui pesquisar o que esse termo significa e só encontrei em dicionários bem atualizados. Instagramáveis são fotos e vídeos que se fossem postados nas redes sociais, certamente renderiam curtidas, comentários e seguidores. Por isso, Gramado investe em uma nova atração. Um parque exclusivo para esse tipo de registro, o Selfie Gramado. A Liana e a Maria Eduarda, que vieram do Ceará, ficaram sabendo do espaço na internet. É que a gente ama fotografia e faz tempo que a gente vem seguindo esse espaço pela internet. Já compramos coisas antecipadas e hoje a gente veio para cá exclusivamente porque registramos esse local aqui para fazer as fotos. E a Eduarda está rendendo fotos? Com certeza, esse local é muito lindo mesmo. Principalmente para jovem como eu, recomendado demais. Está aí no Instagram, vai bombar umas curtidas e tal. Com certeza. Vários artistas já vieram aqui nesse espaço para gravar videoclipes. Afinal, são 150 cenários diferentes. Mas essa escada aqui faz o maior sucesso. Inclusive, a blogueira Virginia tirou uma foto mais ou menos assim. Sabe quantas curtidas ela teve? Foram 1 milhão e 300 mil curtidas. É quase o mesmo número de habitantes de Porto Alegre. Ficou parecido? É, mais ou menos. Agora, é nesse espaço que a mágica acontece. 24 máquinas tiram fotos e formam essa imagem 3D. O Wagner, de Santa Catarina, curtiu o resultado. A gente é bem fã de gramado e canela a tempo, né? E a gente estava bem ansioso para vir conhecer o espaço. E é fantástico. Superou todas as expectativas. Já chegou várias fotos? Em todos os cenários. Eu, minha família, aproveitamos tudo. O Wagner deu umas curtidas nos seguidores? Já, com certeza. Isso aí é sempre, né? Sempre. Além dessa super máquina de fotos, o avião é uma das maiores atrações. E foi a maior função para colocar ele aí. Além do avião, esse aqui é um dos espaços mais visitados do parque? Exatamente. Além do avião, o espaço dos espelhos, né? Mais visitados. A gente recebe aqui uma média de 300 a 500 pessoas dia que vêm nesse espaço para fazer fotos. Desde família, youtuber, influencer. É um dos espaços mais procurados, é a parte do espelho. Do Rio de Janeiro, a Ribeca e a Solange vieram para renovar a galeria de fotos do celular. Como a gente vem para cá já para tirar foto, né? Aí, achei bem interessante a gente conhecer aqui. E está curtindo? Está gostando? Ah, muito. Nossa, cenários maravilhosos. Quantas fotos vão render aqui? Nossa, muitas fotos. A gente já tirou mais de 100. Lembra da máquina das fotos? A da nossa equipe ficou assim. Essa, com certeza, vai para as redes sociais. Já está, viu, Rayan Kenelato? Que eu dei uma olhadinha aqui nas suas redes sociais e conferi a foto. Aliás, daqui a pouquinho eu vou conversar com o Rayan. Ele é instagramável também. Oito horas e dez minutos. E você...